Fala Gibinha, sexta-feira, dia 23 de julho de 2021, nove horas e poucos minutos aqui Vim fazer a minha caminhada matinal de manhãzinha e estou no Largo da Matriz Freguesia do O Rolou aí um P.O. Box, Papo de Jacaré e agora um Sunburst Sky numa versão que eu não sei qual que é Na realidade é Gabriel Pensador, hein? Que da hora! Um abraço, Gibinha! Bom programa aí, Bem Brasil, misturou tudo e é legal, sucesso, você é sucesso, que Deus te abençoe De dia a dia, o som é de Zuzirad e vamos lá, mais um dia de vida e é isso aí, câmbio positivo, Largo da Matriz Bem Brasil!